Olá, boa tarde. Já estamos de volta com as principais notícias do dia. O déficit primário do governo federal este ano deve superar 350 bilhões de reais. A previsão considera os gastos para enfrentar o coronavírus durante o ano e foi apresentada pelo secretário do Tesouro Nacional, que comentou o resultado das contas públicas de fevereiro por videoconferência. É fundamental que se tenha um controle para que despesas temporárias não se transformem em despesas permanentes, porque se isso acontecesse, a gente colocaria toda a trajetória de ajuste fiscal em risco. Por isso que é muito importante que as despesas, as ações para combater o efeito do coronavírus, que é algo temporário, que é algo que vai durar, ninguém sabe, se dois, três, quatro meses, mas é algo circunscrito a esse ano e todas as ações do governo para o combate aos efeitos econômicos e sociais do coronavírus fiquem restritos a 2020. E a safra agrícola de 2020 deve bater recorde e passar dos 246 milhões de toneladas, segundo o IBGE. Para que toda essa produção continue sendo escoada durante a pandemia do novo coronavírus, os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o da Economia estão trabalhando juntos na busca de soluções. Pela internet, a ministra Tereza Cristina conversou com a repórter Luana Karen e falou sobre o assunto. O agronegócio brasileiro tem sido o motor da nossa economia para que ele possa continuar produzindo, trazer mais gente, não deixar que essas pessoas fiquem inadimplentes, para elas continuarem tendo acesso a crédito e a produzir essas safras que nós temos tido nos últimos anos, recorde, levando renda para o campo e emprego, que é muito importante nesse momento. E os militares intensificam as ações de combate ao coronavírus em todo o país. Os laboratórios químicos das Forças Armadas aumentaram a produção de álcool em gel e de cloroquina, medicamento utilizado no tratamento de pacientes com Covid-19 em estado grave. Em outra frente, foi eleito neste fim de semana, foi feito neste fim de semana a desinfecção dos terminais hidroviário, rodoviário e aeroportuário de Belém e em três estações do BRT no Rio de Janeiro. A estação central do metrô aqui de Brasília também passou por procedimentos de descontaminação na madrugada de sábado. A operação nos estados envolve a participação de mais de 5 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.